Beleza, né pessoal? Bom, como a gente já fez, então, tanto no C quanto no Pascal, esse algoritmo, então agora a gente vai ver como fazer para passar esse algoritmo aqui para o Java. Então, primeiramente, a gente vai ter que instalar o Java, tá ok? Se vocês, aqui no site da Informaticom, depois vocês podem baixar o gel, tá? Esse gel aqui, aqui tem alguns linkzinhos para você, que mostram como fazer para você baixar o Java, tá ok? E esse gel aqui que a gente vai usar nesse primeiro momento para edição, compilação e interpretação de programas Java, tá ok? Então, vocês podem, como vocês terão o DVD, então no próprio DVD, eu já coloquei aqui, opa, onde é que estou aqui? Aqui no DVD, eu já coloquei aqui na pastinha algoritmos, o... onde é que está aqui? Java. Então, nós sabemos que eu coloquei junto aqui, então, o JDK 6, né, com o NetBeans 5.5, que dele já instala o NetBeans e o JDK 6 e também o gel, tá ok? Então, como é que vocês vão fazer isso aqui? Em primeiro lugar, você tem que instalar o Java, tá? O JDK. Então, vocês vão clicar aqui, em dois clicos aqui, no JDK 6, com o INB, que é o NetBeans 5.5. Então, nesse procedimento, você vai instalar a máquina virtual Java. Pessoal, você tem que fazer esse procedimento aqui primeiro, antes de instalar o Gel ou o J-Creator ou um outro NetBeans, tá ok? Tem que estar instalando ele primeiro. Então, iniciamos a instalação aqui do JDK, beleza, vamos dar aqui no Next, aceita aqui, ele vai instalar aqui no C2 pontos, beleza, vamos mandar avançar aqui. Ah, aqui ele está dizendo que já existe um diretório, tá certo? Porque, na verdade, eu já tenho ele instalado, tá ok? Eu até vou botar ele aqui no D. Na realidade, é o seguinte, vocês já não são marinheiros de primeira viagem, né? Eu poderia até cancelar, deixa eu mostrar aqui para vocês, que, na verdade, eu já tenho aqui, eu já tenho aqui no arquivo de programas, o Java, aqui eu já tenho o Java, já tenho ele instalado, tá ok? Aqui, ó, está aqui instalado e também já tenho o NetBeans instalado, tá ok? Onde é que está o NetBeans? Aqui, NetBeans, já tenho ele instalado. Então, pessoal, vocês aqui, quando você não dá o Next aqui, ele não vai dar essa mensagem, porque aqui está dizendo que, ó, escolher um diretório vazio, o Empty Director. Então, como eu já tenho instalado aqui, então ele pede para mim escolher um outro diretório, por exemplo, pode selecionar aqui um D, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Aqui no meu D aqui, eu não tenho o Java instalado, então ele passará a instalar ele sem problema nenhum. No caso de vocês, deixem o C mesmo, que ele vai estar instalando o J2, o kit de desenvolvimento Java, que sem ele você não consegue, então, compilar, interpretar seus arquivos Java, tá ok? Depois que tu terminou de instalar, então, o teu J2 SDK, o teu kit que vai estar junto no teu DVD, deixa eu cancelar aqui, aí depois sim a gente passa a instalar o Geo. Deixa eu ver, vamos aguardar aqui. Parece que até que trancou isso o kit. Então, deixa eu finalizar esse procedimento aqui, então. Dei um Ctrl Alt Delete, mas o princípio diz que está executando, mas vamos finalizar esse cara aqui. Ele veio para cá. Agora sim. Sair, vou dar um Yes aqui. Tá, beleza. Então, vamos voltar para onde a gente estava antes, que era lá no... Baixados, né? Nós estávamos aqui, agora eu estou... Deixa eu vir aqui, é tanta coisa aqui, rapaz. Baixados. Algoritmos, Algoritmos, Java. Então, depois que tu instalou o teu Java, teu JDK, certo? Aí você se certifique, pessoal, de que aqui em Arquivos e Programas esteja o Java instalado. Opa, aqui no teu C. Se certifique que o Java esteja instalado. Tá, aqui no Arquivos e Programas. Java. Certifique que ele esteja aqui. Se não estiver instalado aqui, esse BIN aqui, que é o que é usado para compilar, interpretar, tá ok? Então, como não é um curso específico de Java, então a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso Baixados aqui. Depois que tu instalou o Java, então, vejo que se eu vier aqui no Programas aqui, ó, eu vejo que eu tenho o meu NetBeans também rodando. Aqui é uma ferramenta IDE, tá? Aqui é o NetBeans 5.5, está rodando. É uma ferramenta IDE para editar, compilar, arquivos do Java, como esse é gel, só que claro que não é tão simplesinho. O gel é bem mais simples, é o que a gente vai instalar agora. Eu optei pelo gel porque, pessoal, ele é um programinha bem simplesinho, bem rápido. E como a gente está usando aqui os programinhas como... Deixa eu estar instalando já o gel aqui. Arquivo dos programas. Gel, vai criar um atalho, beleza. Normal, né? Então, uma coisa que tem que cuidar só aqui no começo, quando tu abre o gel pela primeira vez, tu precisa configurar aonde é que está o teu JDK, tá ok? Aqui você vai em próximo, configurar ambiente, vai em próximo, Aqui em configurar o JDK, pessoal, você vem aqui em adicionar e seleciona aqui, ó, meu computador. Seleciona o diretório do teu JDK, que é o quê? Aqui é arquivos e programas, né? Java, né? Aqui está aqui, Java, JDK. Tu tem que selecionar onde está o teu JDK instalado. Se tiver um outro diretório, tu seleciona ele, tá ok? Próximo, beleza. Simplesmente terminar e agora está prontinho. Para se certificar, você vem aqui em ferramentas, opções e clica aqui em JDK. Vejam que aqui, ó, está já instalado, então, o JDK. Tá configurado, então, para o JDK. O compilador é o mesmo caminho, só que a gente pega aqui, ó, JDK 1.6.0, bin, java, c. E o iniciador, então, arquivos e programas, java, JDK 1.6.0, bin, java, esse. Então, se por acaso, por algum motivo, né, você passou o jeito e não configurou, você precisa vir aqui e estar configurando isso aqui, tá? Pessoal, vamos supor que, ah, você veio aqui e não tem nada disso aqui. Não tem, ó. Daí, aí, não adianta, você não vai conseguir compilar nada, você não vai conseguir executar seus programas. Então, você vem aqui em ferramentas, opções, JDK. E aqui, você seleciona, então, o caminho, tá? O caminho tem que ser onde está o teu Java, tá ok? O compilador, o java, c. Tá? E o iniciador, então, eu vejo que aqui já não está ele, né? Deixa eu botar aqui os programas. Java, jdk, bin, daí o java.exe, que é o iniciador. Iniciador, o compilador é o java.exe, iniciador é o java.exe, pronto. Agora, eu estou pronto para criar meus programinhas Java. Certo, então? Beleza, pessoal. Agora que o nosso Java e o gel está instalado, tá? A gente vai começar a criar as nossas aplicações Java e também começar a trazer, então, pro Java esses códigos que a gente fez aqui usando essas aplicações, tá ok? Usando esse que a gente fez aqui no nosso algoritmo aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!